Nós já temos a definição de alguns caminhos que iremos adotar. Em relação ao Senado, nós iremos apoiar o governador Flávio Dino. Isso é um discurso que eu sempre deixei muito aberto. O nosso candidato a senador, ano que vem, o Progressistas, irá apoiar o governador Flávio Dino. E em relação ao projeto de governo do Estado, em relação ao candidato que nós iremos apoiar, eu tive a preocupação de conversar, conversar com amigos, conversar com lideranças, com membros do Progressistas, com o Partido Nacional. Aqui eu falo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente nacional, Ciro Nogueira. Tivemos um debate amplo, tanto a nível municipal como a nível nacional. E hoje o Progressistas irá caminhar com a pré-candidatura do senador Everton Rocha, ano que vem. Nós estaremos dando esse apoio, estaremos trabalhando com o nosso amigo e senador Everton Rocha. Uma pergunta para se finalizar, ainda dentro desse tema. Ainda está se discutindo muito, existem pré-candidatos que se colocaram à disposição aqui mesmo, nos bastidores, inclusive secretários de Estado, existe o vice-governador Carlos Brandão. Se não for o Everton o candidato, qual seria o seu posicionamento? Isso é um posicionamento que eu volto a falar. Eu sempre trabalhei para que o Progressistas pudesse ser um partido democrático, que escutasse do menor ao maior. E a partir de um debate amplo, envolvendo todas as esferas do partido, nós chegamos ao denominador comum de apoio ao senador Everton. Se o senador Everton candidato não for, nós haveremos de conversar novamente com o partido, com os demais pré-candidatos e adotar o caminho a ser seguido. Mas hoje o caminho que o partido tem decidido é esse. Deputado Federal, André Fufuco, obrigado pela nossa conversa. Eu que agradeço, Cabalau, muito obrigado pela atenção, muito obrigado mais uma vez pelo espaço aberto aqui para a gente poder externar nossas ideias. E eu queria passar uma mensagem a cada um que está em casa. Tenho certeza, com a benção de Deus, nós venceremos essa pandemia e venceremos esse vírus. Obrigado, deputado, pela conversa. Bom dia a todos, de volta com você, Soares, Célia. Obrigado. Obrigado.